Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Semana passada, nós tivemos a premiação mais importante quando falamos em ciência aqui no nosso planeta Terra, o Prêmio Nobel. Todos os anos, cientistas são escolhidos pela academia para receber essa menção, né, o Prêmio Nobel, e ganhar um prêmio em dinheiro e ter o maior reconhecimento do mundo no seu campo. E o Prêmio Nobel, ele é dividido em Medicina, Fisiologia, Química, Física, Prêmio Nobel da Literatura e também na Paz. Só que no vídeo de hoje, é claro, eu só vou comentar sobre os três primeiros, o de Medicina e Fisiologia, o de Química e o de Física. Então, por favor, já vai deixar a nossa curtida, isso ajuda demais o vídeo a ter relevância, se inscrevendo no canal se ainda não estiver inscrito e bora pro vídeo. Então, eu vou começar falando sobre o Prêmio Nobel 2017 de Medicina ou Fisiologia. Três cientistas que pesquisam sobre os mecanismos moleculares que controlam o ritmo circadiano do corpo humano ganharam o Prêmio Nobel 2017 de Medicina ou Fisiologia. Além de dividirem o prêmio mais importante da ciência, eles partilharão 1,1 milhões de dólares. No início dos anos 80, esses três pesquisadores isolaram e caracterizaram o gene da mosca da fruta, um gene que provavelmente controlaria o ritmo diário dos seres humanos. Eles perceberam que esse gene codifica uma proteína que se acumula durante a noite e é degradada durante o dia, só que eles estavam querendo entender o porquê disso. E durante muitas décadas, esses cientistas identificaram os mecanismos que controlam o relógio dentro da célula, não só em seres humanos, mas em outros seres vivos também. E o que eles notaram foi que os relógios biológicos funcionam quase que com o mesmo princípio. Depois desses trabalhos identificaram a regulação molecular do gene PERIOD e da proteína que o codifica, chamada de PER, além de identificar outros componentes do relógio cicardiano. O gene PERIOD, quando mutado, fazia com que as moscas da fruta perdessem o ritmo. Mas aí vem a pergunta, será que isso aí é igual aos seres humanos? Ao pesquisarem mais, os três cientistas e outros pesquisadores identificaram uma série de outros genes que influenciam o ciclo. A importância dessa pesquisa é que os genes do nosso relógio são extremamente influenciadores e afetam a maioria dos outros genes do nosso corpo de algum jeito. Os mecanismos cicardianos, por exemplo, afetam o metabolismo. Ou seja, na forma que nosso corpo conserve e utiliza energia, temperatura do corpo, pressão, inflamação e, inclusive, função cerebral. E a partir das descobertas dos três cientistas, um novo campo na ciência apareceu, com pesquisadores ao redor do mundo tentando entender de qual forma o nosso relógio biológico afeta a nossa saúde e o nosso bem-estar. Agora vamos falar sobre o Nobel 2017 de Física, e que eu posso lhes dizer que já era um pouco esperado e muito merecido. E que é entre nós que não poderia ter outro vencedor, né? O assunto que venceu foi a detecção das ondas gravitacionais. Ano passado eu fiz um vídeo bem detalhado falando sobre elas e sua relação com Albert Einstein. Se você ainda não viu, vai aparecer aqui no izinho. Clica lá e vê, o vídeo é muito legal. Mas pode deixar que eu vou dar uma revisadinha sobre elas daqui a pouco. Dr. Wise, Dr. Thorne e Dr. Barish foram os arquitetos e líderes do LIGO, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, que é operado por duas grandes universidades americanas, a Caltech e o MIT. A Teoria Geral da Relatividade, proposta por Albert Einstein em 1916, sugeriu que a matéria e a energia deformam a geometria do espaço-tempo, da mesma maneira que um corpo pesado afunda um colchão. E esse efeito produzido nós chamamos de gravidade. Tá, mas aí você pode estar se perguntando, o que será que são essas ondas gravitacionais? De onde elas vêm? Essas ondas são ondulações no espaço-tempo que foram produzidas por eventos bem violentos no cosmos. Como, por exemplo, a colisão de buracos negros. E foi por causa de uma colisão desse tipo que nós conseguimos detectar as ondas gravitacionais aqui na Terra. Como eu disse no meu vídeo sobre ondas gravitacionais, essa detecção é uma forte confirmação de que a Teoria da Relatividade está certa. Ou seja, basicamente confirma que o nosso entendimento sobre gravidade e o universo está correto. E com essa detecção, uma nova janela para o universo se abriu. Existem muitas outras coisas que nós podemos observar através das ondas gravitacionais. Como, por exemplo, observar coisas que não emitem luz, como os buracos negros. Agora vamos falar sobre o Prêmio Nobel 2017 de Química. O Nobel de Química 2017 foi entregue a três cientistas que conseguiram saber como as biomoléculas são. Jacques Dubosch, Joaquim Frank e Richard Henderson. Receberam o prêmio por causa do desenvolvimento de um novo método de microscopia eletrônica, chamado de microscopia crioeletrônica. Essa técnica dispara feixes de elétrons em uma solução congelada de proteínas, com o objetivo de visualizar a estrutura biomolecular. Agora vamos entender um pouco como essa técnica funciona. O feixe de elétrons é disparado em uma solução congelada de proteínas. Os elétrons dispersados emergem e passam através de uma lente para criar uma imagem em um detector. E essa imagem é a estrutura que está sendo pesquisada. Para vocês terem uma ideia de quão profunda essa técnica é, já foi possível ver, inclusive, como é a molécula de um ribossomo. Saber como são as formas das proteínas e de outras moléculas biológicas é um conhecimento crucial para entendermos as suas funções. A estrutura de um vírus, por exemplo, permite que a gente identifique a forma com que ele invade uma célula. E isso é muito importante. Então esses foram os nobres que foram entregues aos nobres cientistas da semana passada. E eu posso dizer para vocês que sim, foi super merecido. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre essas pesquisas. É claro que elas são muito complexas. Tem muito mais informação, tudo sobre elas vai estar aqui. A maioria dos links que eu posso deixar aqui na descrição vai estar aqui. Então se vocês quiserem saber mais, links aqui na descrição. E é claro, por favor, deixe aqui o seu gostei. Isso ajudou demais no vídeo. O seu comentário e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Me sigam lá em todas. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau.